Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tento... Barulho, sentido, trem, barulho, sentido, trem, vem Uou, 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 uou Assim ó, assim ó, assim ó Freestyle em 3, 2, 1, demo 1, 3, 1, tempo acabou Você sabe que eu faço freestyle e agora vai se fuder É tipo o tempo, mas eu sou assustador Eu tô ganhando do tempo, acordei o despertador Você entendeu? Vindo com isso, tipo, faço parecer fácil Só que eu passo por cima, quando eu faço rima, imagina Tipo, sou versátil, você não entendeu? Que só rimando, você fica no fase É que você frustrando, sabe que eu busco um gol aqui na primeira fase Porque você ganhou de mim uma vez Você é freguês, você não é eficaz Bitinho que bate e volta é bom Que eu bato na sua cara, não é capaz Um, dois, um, três, dois, um, tempo Você quer falar de tempo, meu mano? Mas não foi legal Então meu conselho é bi-humble e sitam Pra você entender Meu parceiro Que você arruma a treta Esse é o peso da planeta Por isso agora eu tô quebrando a ampulheta Sei lá Nela eu coloquei areia de gato e sentimento Só pra te provar que eu tô cagando pro teu tempo Apanho, irmão, o que eu fiz agora é um salmo de corta igual salmão Por isso agora, meu mano, deixa uma coisa aqui, eu que ficar Da onde eu venho é sem tempo pra bochicho Até cronto, coloca o relógio pra despertar É isso, chave Quem começou foi o Kairos, certo? E aí, foca, hein? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Guri 1 a 0, certo? E tudo que vai? Volta! Chama no beat E aí, como animar certo? Vamos animar, hein? Aê, aê! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gang O que vocês querem ver? SAC! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gang E o que vocês querem ver? SAC! E aí, o que vocês querem ver? Uou, 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 uou Tenho o fuço firme, não relógio no meu busto Eu uso a minha métrica e no rap eu sou eclético Até esses caras que acham que andam congelados Porque tem um pateque, mas abrem a boca e mostram ser patéticos Pra mim isso não quer dizer nada Eu sigo na caminhada, sempre com o meu bom sentimento Rápido, a tempestade que é personificada Não posso perder tempo e nunca perco o tempo do beat Ainda mais se for esse dessa city Cê vai entender, não sou município, é sem limite Por isso, tais qual? A inteligência de MC que entende nit Tem de nit, que entende do beat Mas rimando cê sabe que você é um moleque Os cria da quebrada tombaram com a viatura O pulso ter gelado, quem dera fosse um pateque Mas não é Cê entendeu o que que eu fiz? Rimando o infeliz? Você é um vagabundo, é que cê é meu fã Isso é preço da manhã, não é bate em volta Só tinha meus 30 segundos, entendeu? Eu fiz o verso, isso é fácil E eu passo por cima, tipo, faço parecer fácil Cê não entendeu que eu tô na batida? Ampulheta, se eu for o galário que controla o tempo da minha vida Terceiro round na casa Quem que é terceiro round muito louco, grita o quê? Aí, guri começa Carói se termina Boa sorte que tem que se ensinar, tem galário Então questione Um salve pra todos os maloqueiros presentes Todas as meninas presentes Vamos fazer barulho pra vocês aí que cês merecem Isso é batalha dos estudantes a mais braba da pista Foco na batalha e fogo nos assista! Batalha dos estudantes a mais braba da pista Foco na batalha e fogo nos assista! Uou! 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 Cê controla o tempo da sua vida Se você for o tal gaara do deserto Mas mano eu não tô de deserto Igor, minha arma é minha língua Eu me vingo esse gaara que não deu certo Ruga a área não deu certo, não relevem Cê de AK foi de AK, por E7 Não entendeu o que disse, mas você é um cuzão, cê é o tempo E tá sem tempo, irmão Eu faço os ponteiros voltar, faço você repensar Faço uma rima boa, cê mandar, cê não entendeu? Então por que que você persiste? Eu quis você rimar bem Vai falar que milagre não existe? Milagre existe Eu sou o verdadeiro, que te tive é mentira Eu vou ser o verdadeiro, se não passar a bola Eu vou virar dinheiro, e se não for a minha hora Eu vou alterar os ponteiros Mas quem decide quando é a hora ou quando não Pode me dizer? Eu não tô entendendo o meu parceiro A folha cai, alguém tem que primeiro emitir E não é você Não é você, eu digo hoje A folha vai cair igualzinho você que é uma fruta podre Eu não tô entendendo Ficou no quase, o curica, o monstrão Ficou na primeira fase Aê família, vocês ouviram as rimas certo? Esse aí é o terceiro round, certo? Os caras confirmam aqui pra nós que foi três rimas, hein família Aê, vamos por ordem de rimas, você que começou, meu mano? Aê, por um guri começou, certo? Quem gostou das rimas do guri faz muito barulho Diferentemente Barulhos, barulhos pro Cairão O Cairão pra ser uma fase